Ah, que é pra tombar! Ah, tá... Tá querendo o quê? Documentário, querido? Ó, papinho. Oh, oh, oh. Oi, cara. Num programa de comédia? Ah, tipo a porra. É tudo aleatório. Que é? Foi bacana, mas não era pra ir embora agora. Tinha umas coisas aí. É bem bacana. Ele quer ir embora as duas, mano. Olha aqui. Não. Não, eu tô quieta. Eu vou deixar você falar assim que você lembrar. O que que tem depois? Eu não sei mais. Eu fico um tempo na Bahia. Só o seu tio. A Bahia vai vir tudo em cima. O Odinjelo tava mais aguentando essa palançada. Ele resolveu interromper. Tá certo. Errado ele não tá. Eu me viciei em jogo. Não. Olha aqui, gente. Não, sério mesmo. O Marco já tem coisa pra fazer. Ele tá com a filha dele que esse final de semana tá na casa dele. Olha aqui. A Maria. Não. A vida é toda foda. Marco, desculpa. A Gachinha. A Gachinha, meu cavalo. Aproveitar agora que o meu dinheiro... E o Canário me deu. Canário não. Pará. É o nosso campeonato interbandoleiro de... Futebol... Desculpa. Não é graça? Senhor. Pode tratar sua filha se não, hein? É isso, gente? Não. Beleza. É isso. Evaldo, corta pra outra gente. O pior é que o Cajinho tá rindo. Eu não sei quem é. Eu tô achando que eu tulei. Rodrigo, certeza que era Rodrigo. Não, sou eu, eu acho. Coisa... É... Ótimo, menino. Ótimo. Eu não tô conseguindo parar de rir. Corte, Salgado. Eu tinha que falar só isso e calar minha boca. Peraí, eu tô só... Eu sei, tô perdido. Eu não sei também. Não, vamos pegar do... É que ela tem que falar do... É que ela tem que falar do... O mundo não... Não é de Deus, não. Briti. Ô, Briti. Peraí, chegou a fala aqui, ó. A mamãe vai te ajudar no estudo. Não. Briti não... Não vai te... Não vai te mostrar a mamãe, não. Tá? Sabe que... Sexta-feira vai fazer dois. Olha aqui. Se começar assim... Olha aqui. Ah, mamãe. Vai da onde, Marcão? Filha, a mamãe tá rindo que eu tive uma ideia. O que que cê não vai... Atende, vê que que é. Vê quem é. Será que é de São Pedro? Meu telefone tá tocando. Atende. Marca o... Marca o compreensivo. Caramba. Hum? O que cê não faz da prova pra mamãe? Não, eu sou... Vai, pão. Vai lá com você. A mamãe tá conversando aqui. Eu também. Eu também. Tá me estranhando, dona Graça? Hã? Tá me estranhando? Pega do chão. Tá me estranhando, dona Graça? Pega do chão. E... Você tá me estranhando? Não, é feite. É feite. Não, o que que foi? Peraí. Tá. Mas só falta dizer que era um Pablo Picasso. Ai, que piadinha óbita. Mas a carrega tá dura, mãe. Ai, meu host, quase que caiu. Olha aqui, querida. Ela tá certa, tá enjoada. E olha aqui, querida. Tu abre teu olho. Né? Porque eu tava sem falar. A Dani é muito louca, né? Que jogava buraco sozinha numa piscina. Tá ela aqui, ó. Quatro com quatro. Oi, Graça. Oi. Menina, fiquei sabendo que o passari... Perdão. Não tem problema. Queria trabalhar, fazer uma coisa, não sei o quê e tal. Vá, vá, vá. Ah, eu passei pra tua bola. É... Ah, não vou acreditar. Vocês colocaram as... Não, não entendi. Tá indo aí? É. Não me vá pra rua, hein? Ai, meu... Você não me vá pra rua. Tem coisa antes, né? Não? Tem coisa antes? Não sei. É só os passados. Agora todo mundo me arruma e sai de casa. Lindo. O que a senhora faça? Graça. Faça raiva. Obrigada. É... Faça raiva, né? Oi, querida. Inacreditável. Tu não tá triste com isso tudo? Triste? Acabei de falar que eu tô alegre e você não tá ouvindo. Tem coerência? Tem que ir no ar com a bala. Ah, não. Você improvisou. Aí, tu me falou. Entreguei tudo pra você. Não, 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 não. Tô bem bonita mesmo, né? É só falar isso aqui. Mamilo, tá lindo. Tá lindo. Tô rindo que eu fiquei ferido agora com a foto. Eu vou parar agora de novo, não. Olha aqui, é... É... Vamos do mesmo aqui? É, conversando wi-fi? Ah, ué, desligaram o wi-fi do galinheiro? É, não, porque a galinha é na linha. Quer torcer wi-fi? Quer torcer wi-fi? Desculpa. Desculpa, dá uma desculpa. Qual? Cheio de tristeza. Cadê o sorriso da princesa? Mãe? Hein? Essa princesa tá... Cheio de tristeza. Fizeram o cabelo da Gina Eugênio. Olha aqui. Olha aqui, Michael. Vamos concentrar. Olha o ritmo. Chegar de tristeza. Cadê o sorriso da princesa? Adorava a videochão. Adorava a videoa-palabela. Ah, mereceu. Palabela e seus aplausos. Ai, um beijo pro Miguel. Olha, Corão, eu vou te falar. Essa princesa tá tranca... Pera aí, são minutos. Vamos dar a fala da tristeza. E a represália é com a cão. Ih, que bom. Marcon! Marcon! Ah, é só pra rir um pouco. Ela não desce. Por que você tá gritando? Eu tô tão feliz. É a minha xícara que tiraram. Tá isso, a xícara. Do nada que tiraram a minha xícara. Será? Não, mostra pra... Não, 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 não. Não, não, não. Você não tá acreditando que ele é meu namorado? Você não tá acreditando que ele é meu... Deixar com a velha tá cantinho louco. Politicamente correto. Desde pequeno, eu imagino, né? Não, mas que você não... É, eu falo alguma coisa. Eu não me lembro o que que era. É, graças a Deus. Tipo, Ando! Olha, eu vou com o mesmo, porque eu acho que baixou a Marisinha em mim. Que legal agora. Perdi a Brit agora, nesse momento. É o Patrício que quer fazer vários personagens e não consegue, merda. Aí ela se perde. Troca a peruca e acha que tá fazendo coisa diferente. É medíocre. O que é isso aqui? É, tinha um texto ali. O que que é isso? É meu não. Não? Vamos ver de quem é? Rodrigo. Eu fiquei com medo que eu vi o R. Matheus. Dei certeza que você é Matheus. Não, não. Você é a escola... Você é a escola da vida. Então é o meu... É o meu Hutchins. Eles trocam o cano de infrático... É, bumbu. Quase que não consigo... Falar negócio. Aí, ó. Mãe, pensa bem o que tu vai falar. Não, eu tô pensando. Caralho, esqueci de novo. Porra! Deixa, pode daqui, pode daqui, pode daqui. Tem isso. Que atributão que ele tem com o teu... O que que você falou aí? Ô, piquita. Não, menina, tem... Não era isso, não. Eu tenho que dar uma palavra parecida com o uniforme. Não. Que coisa que é ele. Eu vou subir. Vai, mãe. Sobe, sobe. Para. Eu viajei. A história não se envolveu. Sério agora. Vamos voltar para o prot. Como? Ele, na verdade, não entendeu. Ele não entendeu a história. O que é ele? Ô, Mãe, quer parar? O garoto não é obrigado a ouvir. Ele tá racutilando. Ó. Se não quer... Mamila. Tá? Solto. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, Martero. Martero, 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 Martero. Nossa, o Prado tá se divertindo. Agora ele vai. Agora! Vamos de novo, vamos de novo. Olha aqui. Eu vou... Desconto. Arrumando. Eu entrei antes. Meu Deus, acho que você deu minha demais, hein? Faqueiro. Faqueiro. Faqueiro, faqueiro, faqueiro. Não, não tô acreditando, não tô entendendo nem em que parte da história que a gente tá. Pega essa bola, Virso. A mãe não joga pros outros. Certo. Ah, Fabrício, para de palhaçada.